Em nome de todos os atletas, eu prometo que tomaremos parte nesta repetição como competidores leais, respeitando e cumprindo todas as regras e regulamentos que a regem com o verdadeiro espírito esportivo, consciente de que devemos fazê-lo com o mais alto espírito de respeito para com os meus adversários e companheiros da equipe, para com a organização e dirigentes, para a bola do esporte e oca do nosso país.